Uma parte delicada, né, que eu acho que todos nós vivemos nesses últimos anos foi a pandemia, né, que todo e qualquer comércio, todas as áreas tiveram que se reivindicar de alguma forma, e as escolas não foi diferente, porque já imaginou, já, às vezes, já chega a ser um pouco cansativo, tá ali na frente dando aula com os alunos, já se torna um pouco cansativo pra eles, você imagina um aluno em casa na frente com o computador? Sim. Pra tentar repassar esse conteúdo pra esse aluno? É, e o professor teve que se virar, né, assim, o aluno entrou dentro da casa do professor, o professor entrou na casa do aluno, e aí, assim, não se tinha mais o horário de trabalho, né, a coisa era extensa, você ter, captar a atenção do estudante, né, através de uma tela. Mas isso foi muito, foi muito difícil, foi muito desafiador, mas uma vez que a gente conseguiu, de algum jeito, pegar algum kit, temos todo um investimento pra isso, inclusive de formação, de equipamentos, né, colaboração de todos os funcionários, de todos os pais também, que estiveram junto conosco, né, então, enfim, de todos, a gente percebeu que houve um crescimento muito grande, entendeu, assim, tanto no campo emocional, né, mas também na técnica, que a gente, todos nós aprendemos, né, nos reinventamos, assim, a gente teve que estudar, adquirir novas habilidades, assim, então, isso foi muito, muito, nós saímos bem fortalecidos, sabe, dessa, com muitos arranhões, né, assim, pessoalmente, né, institucionalmente, mas muito fortalecidos, porque atravessamos, né. Agora, a pandemia, eu acredito que tem, pra vocês, tem sido a parte mais difícil, tem sido a parte da educação infantil, né, porque você prender a criança numa tela, é muito difícil, porque elas querem brincar, querem se divertir, tanto é que a gente vê que na escola tem muita atividade lúdica, com as crianças menores, e como foi que vocês conseguiram? É, a gente teve que, que... Só foi mesmo uma abraça de Deus. É, e criar, e a competência, né, a gente foi procurar, foi atrás de como fazer isso, então, os nossos professores contavam histórias, se fantasiavam, gravavam as historinhas, né, faziam atividades, pediam, né, a gente tinha todo um processo de ter a devolutiva da criança em algumas atividades, os pais ajudam também, né, porque nesse momento... Eu acho que foi o momento que mais precisou dessa amizade de escola e pai. Sim, a alma, o âmago tá aí, assim, a gente procurou melhorar mais ainda essa relação da escola com os pais, porque, de fato, é impossível, né, ter aquela criança tão pequena diante de uma tela por muito tempo. Então, a gente tinha atividades, contações de história, atividades que eram dirigidas para que fossem feitas com os filhos, e os filhos mandavam, através dos pais, as imagens, né, as atividades feitas, o professor ficava, tinha horas de disponibilidade para esses pais, para receber as dúvidas das crianças e orientar essas crianças individualmente, né, a gente... Uma coisa que nós temos e continuamos, nós continuamos durante a pandemia, né, com toda uma atenção a crianças que não estavam acompanhando, Então, a gente tinha um trabalho que a gente chama de nivelamento, né, onde a gente tem um professor que faz o acompanhamento de algumas crianças que são... que nós percebemos através do professor que estão com dificuldades maiores, né, e a gente vai e faz um trabalho individualizado com aquela criança, não é dentro somente da sala de aula, então, durante a pandemia a gente teve esse reforço, né, que a gente chama de nivelamento com essas crianças. Na volta para o ensino presencial, nós continuamos com esse desafio de... Porque muitos jovens, né, e também as crianças não conseguiram acompanhar todos os conteúdos, então, para que... O 2022, a gente teve que dar conta do 2022 e para 2021, né, esse é o exemplo. Então, a matemática do 2022, teve que estudar 2022, mas antes teve que fazer todo um apanhado que não foi aprendido, isso é o exemplo, né, do 2021, então, essa é a nossa preocupação e a gente está conseguindo, né, galgar um bom trabalho, né, muito desafiador, acho que a gente vai levar um tempo para... Acho que não só nós, mas todas as escolas, né, e tal. É porque a pandemia, ela foi muito cruel, muito educacional. A gente vê, pelo menos alguma pesquisa, uma vez que a educação pode levar até 10 anos, para poder voltar ao normal. É isso. Então, a gente faz também, é um costume nosso de fazer avaliações periódicas de como é que está o nível do nosso estudante, e aquele que a gente percebe que não está indo bem, a gente vai e faz um trabalho, né, de suporte mesmo, né. Tchau, tchau. Tchau, tchau.